O programa da Sola Prevenuária está começando agora, com uma novidade interessante que vai ajudar a muita gente neste final de semana. A Cláudia vai explicar melhor junto com a Dona Guilmar. É isso, Gabriel. É uma feira, aliás, uma feira linda com uma finalidade mais bonita ainda e meus parabéns, Dona Guilmar. É a Feira de Natal Perseverança, que ajuda mais de 1.300 crianças, não é isso? Exatamente. Como é que é esse esquema? Vocês têm uma entidade? Nós temos o Serviço Social e Promocional Perseverança, que mantém 1.300 crianças pobres em caráter totalmente gratuito, em suas seis creches e três centros da juventude. Trabalho lindo. Agora, eu quero realmente fazer um convite para vocês. Essa feira acontece sábado e domingo, 4 e 5 de dezembro, de 9 da manhã até as 9 da noite, aqui na Marquise do Parque Ibirapuera, um lugar super fácil. E o que você vai encontrar aqui? Tudo. É, tem de tudo, não é verdade? Olha, produtos artesanatos, confecção feminina, masculina, o Flash está mostrando, mas a gente gravou o programa antes, então vocês estão vendo assim, a feira sendo preparada, mas hoje, você vindo até aqui, a feira já está prontinha para você comprar à vontade. E como eu estava falando, confecção feminina, masculina, infantil, artesanato, brinquedos, calçados, acessórios, não é? Hidráulica. Tem comidas gostosas, comidas típicas. Vamos falar da nossa praça da alimentação? Fala. Na praça da alimentação, nós vamos encontrar tudo. A tratoria da Tia Nela, com comida italiana, vamos encontrar o churrasco argentino, vamos encontrar a comida baiana, todos com vestes típicas das estantes que representam. Olha, com certeza é uma festa lindíssima, venha que você é convidado especial e tenha certeza de uma coisa, além de você estar fazendo suas compras de Natal com preço bom, não é porque é uma feira sem fins lucrativos, uma feira beneficente, você vai estar ajudando as crianças, não é verdade? Nós recebemos tudo graciosamente. E não apenas isso, nós queremos que todos que aqui venham consigam comprar um presentinho para o filhinho, para a namorada, para a esposa e também para a sogra, não é verdade? É verdade. Venha então ser convidado, sábado e domingo, de 9 até as 9, no Marquise do Parque de Ibirapuera, não é isso? Perfeitamente. Agora presta atenção, a entrada é franca, presta atenção porque Nacional TV Noir já começa agora com muitas ofertas para vocês. Se você perdeu interesse pelas suas coisas, se está precisando de dinheiro ou não tem em quem confiar, é bom você anotar esse telefone. Ele valoriza tudo que você tem e pode lhe dar um bom dinheiro. Este é o telefone da Nacional TV. Através desse telefone, você pode vender, comprar ou trocar seus equipamentos usados, recebendo um preço justo, em dinheiro, sem sair de casa. Pode começar a ficar feliz. Suas coisas valem mais do que você imagina. Ligue para ver. É mole, mas é assim, Nacional TV é cheio de graça, entendeu? Aliás, é tudo muito... É, cheio de descontração, porque é tudo muito gostoso, é muito prático. Comprar aqui é sempre um excelente negócio em todos os sentidos, não é verdade, Gabriel? Comprar, vender ou trocar aqui é um bom negócio, com certeza. Então tá bom, a gente vai começar a passar algumas ofertas para vocês, só que antes eu quero falar uma coisa. Nacional TV tá de plantão, você pode ligar para 915-7770 ou 915-7888. Se você quiser comprar, vender ou trocar, você pode fazer isso tudo da sua casa, sem ter trabalho nenhum. Se você, por exemplo, quiser vender, nós queremos comprar, pagamos justamente, não é verdade, Gabriel? O valor digno pelo seu produto, em dinheiro, avaliação por telefone e retiramos no local. Vou falar algumas vezes durante o programa. Loja de shopping com horário de shopping, abrindo agora até às 11 da noite. E a loja do Ipiranga, aqui da Silva Bueno, 1287, a partir desta segunda-feira, aberta até às 20h30, ou seja, até às 8h30 da noite. Deixa eu dar um preço? Filmadoras usadas, todas usadas, revisadas, com garantia das menores, maiores, completas, com maleta. Eu vou dar exemplo hoje de uma filmadora PV400 usada. Não parece que é usada, mas é usada. Vai completa na maleta, acompanha todos os acessórios. Ela tem zoom de 6x, ou seja, aproximação de imagem de 6x. trabalha com 5 looks, que é que trabalha com pouca luminosidade, recurso fader, que é um recurso de efeito especial, VHS e foco automático. Então, se você não sabe filmar, deixa que ela faz praticamente tudo sozinha por você. Ela está saindo. Veja bem, é usada, com garantia, pagamento em 2 ou 3 sem juros. Está saindo 230 mil cruzeiros reais, ou em 2 ou 3 vezes sem juros. Dando um lembrete a você, que o seu produto usado pode ser dado como parte de pagamento por qualquer produto aqui na Nacional TV, inclusive por essa filmadora. Não necessariamente uma TV por uma TV, um som por um som. O seu produto usado vale dinheiro aqui na Nacional TV. A Cláudia tem mais produto. Você estava falando bonito, eu estou até gravando, porque aqui também tem aterras menores. Deixa eu mostrar. Gabriel, eu vou mostrar um som aqui, que é simplesmente fantástico. que eu chamo a atenção de todo mundo, que é um som de primeiro mundo, um som realmente campeão. Você tem, ele tem sintonia digital, ele tem duplo deck, ele tem equalizador gráfico digital, CD com magazine para 6 discos, que vai aqui embaixo. Você tira, cabem 6 discos, controle remoto, que é um can music. Está saindo o valor na troca, o valor referência é de 1.600 dólares. É som mesmo, para ninguém botar descrito, tá? A Cláudia tem um preço referência em dólar, valor referência, 1.600 dólares. Aí você fala, poxa, para mim é muito dinheiro, eu não tenho agora. Uma, pode pagar com o usado. E outra, 1.600 dólares, transforma-se em cruzeiros e facilita em até 5 vezes. Então nós temos planos especiais em até 5 vezes. Vem cá, quer um som mais em conta, mais um baita som? Produtos usados, dá uma olhada. Todos os produtos usados, vídeo, laser, microsystems. Aqui nós temos fax, só que fax somente novo. E a linha de telefone com fio e sem fio. Vou dar exemplo aqui de um som CCE. Esse é o CCE, modelo SS6000 com CD. Com CD, com toca disco convencional, com duplo deck, com duplo deck, equalizador gráfico e CD. Está saindo apenas 90 mil cruzeiros reais na troca. Na troca, 90 mil cruzeiros reais. Um som completo com CD por 90 mil cruzeiros reais. Na venda, está saindo 108 mil cruzeiros reais. Na venda, você pode facilitar em até 5 vezes. Na troca, o que você pode fazer? Dar o seu produto usado. Digamos que você me dê aqui 40 mil em usado. Restam 50 mil. A diferença, você pode facilitar em até 5 vezes. Então, o interessante é que você dê o seu produto usado. Destes 90 mil é que eu desconto o seu usado. Percebeu a vantagem? Se você vai só comprar, custa 108 mil. Não é muito vantagem. Se você vai trocar, cai para 90 mil. E a diferença em até 5 vezes. Tem mais oferta com a Cláudia. Tem. Se você está procurando um som mais sofisticado ainda. Se você quer realmente uma coisa, de repente, mais elaborada. Um som educado. Esse aqui é um Sony. É um micro-system da Sony com controle remoto total. Ele tem FM sério, AM com 30 memórias. Aliás, ele tem FM sério e AM com 30 memórias, tá? Tem o CD player de 1-bit. Duplo cassete sintonizado com CD. Ou seja, você pode gravar do CD para a fita. Ele tem o super compacto e tem alta potência. Está custando, na troca, 172 mil cruzeiros reais. Gente, preço de troca na Nacional TV é realmente preço considerado imbatível. Então, se você quer comprar, quer fazer um bom negócio, traga o que você tem de usado, porque nós queremos o seu usado. O seu usado entra como parte de pagamento e entra com preço muito bom. Então, traga, porque tudo aqui na troca sai em super vantagem. Agora o Gabriel tem mais um produto para vocês e eu vou passar a bola para ele. Gabriel. Deixa eu dar um exemplo aqui de produto usado na Nacional TV. Quem pensa que o usado é arrebentado, escangalhado, fala assim, poxa, eu vou chegar lá e está tudo quebrado, está não. Nacional TV é o shopping center dos aparelhos usados. Nós, Nacional TV, mudamos o conceito no mercado de que o produto usado tem que ser tranqueira. Exemplo. Esse é um produto usado na Nacional TV. É um som com CD, é o CDX40 da Shark, usado com CD, acompanha o rack, as caixas, com toca-discos. Produto usado, produto que você encontra ainda no mercado, nas lojas. Agora eu vou dar preço de uma televisão nova. Preço de uma televisão nova? JVC, 29 polegadas. É um televisor colorido, um TVC. JVC, modelo AV2952S. Controle remoto total, tubo de imagem quadrado, ou seja, tela plana. Entrada e saída para áudio e vídeo, sintonizador de 180 canais, capacidade de som envolvente. O que é o som envolvente? É o sistema surround, altos falantes externos, PAU-M, NTSC e alta resolução. Está saindo, na troca, R$ 288 mil. Me deu produtos usados, está saindo R$ 288 mil. Na compra, R$ 345 mil. Nós diferenciamos o preço na compra e na troca, porque nós queremos o seu usado. Então ligue, 915-7888, 915-7770. Vou alertar durante o programa. Lojas de shopping, as lojas da Sola TV, do Center Norte e do Jardim Sul, abertas até às 11 da noite, a partir da próxima segunda-feira. Todas as lojas abrem sábado e domingo também. Então ligue para a minha informação. E a partir de segunda-feira, também a loja aqui do Ipiranga, da Silva Bueno, 1287, aberta até às 20h30, ou seja, até às 8h30 da noite. Tem mais coisa, Cláudia? Tenho sim. Para você que está querendo uma TV um pouco mais barata, ou até uma TV menor, essa é uma TV Philips, ela tem 14 polegadas e ela tem algumas funções bem interessantes, como o sistema menu, que são as opções na tela. Ela tem o relógio de programação, que você pode programar para ligar e desligar a sua televisão automaticamente. Ela tem equipadinha com controle remoto. O preço dela de troca é R$ 86.300. É um preço muito bom. Então, dê uma pesquisada na sua casa. Com certeza você tem algum equipamento usado. E o seu equipamento usado vale muito mais do que você imagina. Agora a gente vai de resumo e presta só atenção. No resumo tem um número em cada oferta. Para você pegar mais informações, até para você fechar negócio com qualquer uma das ofertas que a gente está mostrando, é só anotar o número e passar para nossas atendentes aqui. Nacional TV, vamos de resumo já. Filmadora Panasonic modelo PV400, usada, R$ 230.000 em duas vezes sem juros. Microsystem QNUD modelo UD351, na troca, valor referência R$ 1.600. E Série System CCE com CD, na troca R$ 90.000. Microsystem Sony FHD500 com controle remoto e CD, na troca R$ 172.000. TV JVC 29 polegadas com controle remoto, na troca R$ 288.000. TV Philips 14 polegadas com controle remoto, na troca R$ 86.000. Dá uma olhada no que tem de produto usado na Nacional TV. Todas as lojas da Nacional TV têm sempre produtos usados. Aliás, é o carro-chefe da empresa. A Cláudia está fazendo assim ali atrás, que se cortar a minha mão eu não falo. Mas eu vou dar a presença de um produto novo. Produto novo de primeiro mundo, primeira qualidade, é o videocassete HSX-90, quatro cabeças, da Mitsubishi. Funções na tela em português, câmera lenta, congelamento de imagem, controle remoto total e tracking digital. Está saindo, na troca, R$ 105.800. R$ 105.800. Aceitando ser usado como parte de pagamento. Ou seja, você me dá produto usado, vai sair por R$ 105.800 e a diferença em até cinco vezes. Se quiser só comprar, ele custa R$ 127.000. Então ligue, porque você pode comprar, vender, trocar, tudo por telefone. Você fala assim, eu queria esse vídeo aqui e eu tenho produto usado. Eu mando o vídeo para você, retiro o seu produto usado e até o financiamento eu faço aí na sua casa. Eu estou aqui trabalhando, falando, falando, falando e a Cláudia está ali parada. Estou aqui parada não, eu estou aqui pronta para dar o telefone para vocês e vem andando comigo. 915-7888, 915-7770. São os telefones da Nacional TV para você fazer sempre um excelente negócio. Eu vou mostrar um produto para vocês que é assim, é o meu ídolo de produto. Eu adoro porque é um produto muito legal, é um produto pequenininho, compacto, cabe em qualquer lugar. E é indiscutivelmente barato. Esse Ico, ele é 5 em 1, porque ele funciona como CD player, tape deck, equalizador de três bandas, rádio AM, FM, relógio digital com despertador e as caixas acústicas, tá? O preço dele de troca, gente, é R$ 51.000,00. Tem CD, é um som completinho. Ele é pequenininho, mas tem um som muito poçante mesmo. Então, venha fazer bom negócio, traga o seu produto usado, troque o que você tem, que não tem a CD, por um somzinho desses aqui, coloque no seu quarto, vai fazer um sucesso danado. E o Gabriel já está me esperando ali, porque eu acho que ele tem uma TV gracinha para mostrar para vocês. Essa também é uma coqueluche. É uma TV Toshiba 10 polegadas, é a Baby, a TV de colo. Colorida com controle remoto, funções na tela, UHF, VHF, timer, peso de 6,900 kg, com antena interna e garantia de 2 anos. Está saindo, na troca, R$ 78.000,00. Se quiser só comprar, R$ 93.600,00. Todas as lojas abertas também no domingo. Então, domingo é dia de fazer compra sim. Quer sair daí também agora, sabadão? Vem para cá, lojas abertas no shopping e lojas abertas também aqui no Ipiranga. Rua Silva Bueno, 1287, Shopping Center Norte e Shopping Jardim Sul. Receiver digital? Receiver digital, sim. Esse é um Akai, ele tem a MFM, sintonia eletrônica, auto-scan, que é a procura automática da estação seguinte, memória acústica, display fluorescente. Olha, é lindo, tá? Memória para 16 estações, potência de saída de 96 watts, RMS por canal. E ele tem um ano de garantia. É um produto que é simplesmente fantástico. Você vai conseguir um som que realmente você está procurando. E custa R$ 61.000,00 na troca, trazendo o seu produto usado aqui para a Nacional TV. Eu queria explicar mais uma vez que tem gente que ainda tem dúvidas. O preço dele de venda é R$ 73.000,00. O preço dele de troca sai R$ 61.000,00. Não quer dizer que esse valor seja o valor que a Nacional TV paga no seu equipamento, não. Por você trazer equipamento usado, nós colocamos o preço sempre mais baixo de qualquer outro equipamento. Então, por exemplo, esse aqui custa R$ 61.000,00 na troca. Você trazendo R$ 50.000,00 em mercadorias, você paga R$ 11.000,00. E que ainda pode ser facilitado para vocês. Gabriel está lá e tem mais produtos. Tenho sim, olha. Como eu comentei agora há pouco, todas as lojas abrem também aos domingos. Inclusive, a da Silva Bueno passa a abrir a partir desta segunda-feira até as 20h30. Agora, quer só vender? Liga 915-7888 ou 915-7770. Quer trocar? Quer colher a informação? Nestes números mesmos. Dá uma olhada aqui, uma TV Mitsubishi 20 polegadas, modelo 2051. Controle remoto total, funções na tela, sintonia automática, VHF, UHF, timer e seletor automático de voltagem. Está saindo, na troca, 105.000 cruzeiros reais. Na compra, 127.000 cruzeiros. De repente, você fala assim, eu queria comprar, mas está longe do meu pagamento, não tenho condição ou abono. Nós moldamos o plano de pagamento para o dia do seu pagamento. Então, eu falo assim, não existe dia bom. Nós moldamos para o dia. Dá o check-in, a gente segura. Dá o usado. Então, principalmente isso, o seu usado vale dinheiro, um ótimo dinheiro e você não sabe. Nosso negócio também é trocar, né, Cláudia? Exatamente. Nós queremos trocar. Olha, o interessante, o que a gente procura é incentivar a renovação da sua casa. A casa da gente tem que ser uma casa moderna, uma casa renovada. Então, traga o seu equipamento usado, mesmo com defeito, vale dinheiro. Aliás, o seu equipamento usado sempre vale muito mais do que você imagina aqui na Nacional TV. 915-7888, 915-7770, pode mandar o telefone, porque a gente vai de resumo agora e com certeza tem alguma coisa que lhe interessa. Resumo. Videocassete Mitsubishi, modelo HSX90 com 4 cabeças, na troca 105 e 800. Mini System Ico com CD, na troca 51 mil cruzeiros reais. TV Toshiba, 10 polegadas com controle remoto, na troca 78 mil cruzeiros reais. Receberá a CAE AA55 digital, na troca 61 mil cruzeiros reais. TV em cores Mitsubishi, 20 polegadas com controle remoto total, na troca 105 mil cruzeiros reais. E eu vou começar essa série de novas ofertas com o som. Um som realmente campeão, é pra todo mundo que curte muito o som, esse Kenwood. Ele é simplesmente fantástico. É o modelo UD500, ele tem sintonia digital com memórias, duplo deck auto-reverse, ele tem equalizador gráfico totalmente digital, fica super bonito. CD para 6 discos, controle remoto total. O valor referência dele, porque é um valor em dólar, é de 2.200 dólares, na troca. É som pra ninguém botar defeito. Então se você tá querendo um som de primeiro mundo, saiba que na loja Nacional TV, que aliás é uma loja de primeiro mundo, você também encontra isso. Não é à toa que é uma loja que tem lojas em shopping pra sua maior comodidade, que tá sempre de plantão, que tem telefones pra você fazer contato e fechar qualquer negócio aí mesmo da sua casa. 915-7888 e 915-7770. O Gabriel tá lá atrás e ele vai mostrar pra vocês um outro produto muito interessante. Faltou um detalhe a Cláudia falar. Que desde a semana passada, nós estamos também dando assistência técnica pros seus produtos com defeito. Ou seja, o seu vídeo de uso pessoal queimou, liga pra gente. Eu vou retirar na sua casa, trarei pras oficinas, consertaremos e em 24 horas depois de aprovar o orçamento, tô entregando de volta pra você. E o mais importante, garantia maior e pagamento facilitado em até 5 vezes. Vou dar preço no televisor Mitsubishi, 14 polegadas. 14 polegadas, controle remoto total com 30 funções. VHF, UHF, equipado com antena interna, seletor automático de voltagem, alça para transporte, timer para desligamento automático, indicações de funções na tela e garantia até a Copa de 98. Sabe aquela televisão sua, que a garantia tá acabando agora na Copa de 94? Dá ela como parte de pagamento por essa com garantia até a Copa de 98. Tá saindo na troca 89.500 cruzeiros reais. Ó, se você me der uma televisão Mitsubishi com garantia que está vencendo agora na Copa de 94, eu vou pagar um valor legal pra ela. Você já comprei há 4 anos atrás e tal, já tá com 4 anos, tá vencendo a garantia. Me dê ela como parte de pagamento, leva essa com garantia até a Copa de 98, que eu garanto que eu vou dar um preço muito bom no seu televisor. Cláudia, o que você tem de preço aí? Eu tenho um videocassete, aliás, com preço fantástico. Vem aqui comigo, é um videocassete Nisato, gente, ele é um vídeo de 4 cabeças com preço de 2 cabeças. Ele é realmente bárbaro, ele tem sistema para reproduzir em pau M e NTSC, ele é bivolt, ou seja, funciona 110, 220, controle remoto total. Ele tem 8 programas, tem o timer, funções na tela, 1 ano de garantia e o preço dele de troca é de 100.000 cruzeiros reais. É preço realmente pra ninguém botar defeito. Agora o Gabriel tem equipamento usado, aliás, com um pouquinho de usado. Isso de novo, eu queria falar um pouquinho de usado. Nós queremos comprar o seu produto usado. Qual produto? TV, som, vídeo, micro-ondas, videogames de última geração e filmadoras. Mesmo que estejam com defeito. Fazemos uma avaliação digna e justa por telefone, pagamos em dinheiro e mandamos buscar no local. Então você não tem trabalho nenhum, liga pra gente, vai pro pessoal credenciado do Nacional TV na sua residência, retira e paga em dinheiro. Se quiser dar como parte de pagamento, você fala assim, eu queria comprar esse vídeo que a Cláudia acabou de falar. Eu mando o vídeo novo na sua casa, retiro o seu cliente usado, desconto do valor do produto novo e a diferença eu facilito aí mesmo na sua casa em até 5 vezes. Quer um som legal? Um som da Nisato. Um som Nisato é um microsystem Nisato modelo NST 750 com CD. Duplo deck, 200 watts de potência PMTO, equalizador de 5 bandas, compact disc, controle remoto, AM FM estéreo e um ano de garantia da fábrica. Tá saindo na troca? 137 mil cruzeiros reais. Nós queremos o seu produto usado. Dê o seu usado como parte de pagamento. E não precisa necessariamente fazer negócio aqui na loja de Ipiranga. Quem tá aí na região da Zona Sul, Bonumbi, Itaim, quem tá aí na cidade de Jardim, loja no Shopping Jardim Sul, na Giovanni Gronk, loja 235. Quem está na Zona Norte, Zona Leste, loja no Center Norte, loja 1010, 1011. Qualquer informação, 915-7888, 915-7770. Lembrete, tempos difíceis, você sem dinheiro pensa que está sem dinheiro. Tem produto usado em casa que vale muito mais do que você pensa. Exatamente. O Gabriel tava mostrando um microsystem que é fantástico. Agora, se você não quer se desfazer dos seus discos de vinil, esse aqui é completinho. Ele tem toca-disco com duas velocidades, pra você que tem um monte de disco de vinil e com retorno automático, controle remoto, 150 watts de potência PMPO, saída para fone de ouvidos, toca-disco laser, AMFM digital com busca automática, 30 memórias AMFM, duplo deck, um ano de garantia. O preço dele de troca é 148 mil cruzeiros, é um conjunto de som sharp e é bom mesmo. Quer um outro conjunto de som muito bom? É um conjunto de som da Sony, é o LBT35, entrada auxiliar para CD, duplicações de fitas em duas velocidades, reprodução contínua dos dois cassetes, toca-disco convencional, 80 watts de potência, garantia de um ano. Na troca, tá saindo 77 mil cruzeiros reais. Vamos dar um exemplo rapidinho de um produto usado. Exatamente, porque às vezes você não tá querendo gastar muito, mas você quer um som, você pode ter um som aqui na Nacional TV. Esse é um gradiente MS5, ele é usado, não é só perfeito, AMFM, equalizador com três bandas, entrada para microfone, deck simples. Gente, na troca, 28 mil, que pode ser dividido em duas vezes, sem juros, dá duas de 14 e leva, é seu. A gente vai de resumo agora, presta atenção nos números e liga 915-7888 pra fechar qualquer negócio. Máxima TV. MicroSystem TNUDE, modelo UD500, com laser para seis discos. Valor referência em dólar na troca, 2.200. TV Mitsubishi, 14 polegadas, com controle remoto com 30 funções. Na troca, 89 mil e 500 cruzeiros reais. Vide cassete Nisato, quatro cabeças com gerador de caracteres. Na troca, 100 mil cruzeiros reais. MicroSystem Nisato com CD. Na troca, 137 mil cruzeiros reais. Conjunto de som Sharp, com CD e controle remoto. Na troca, 148 mil cruzeiros reais. Sistema em Sony LBT35. Na troca, 77 mil cruzeiros reais. Sistema em gradiente MS5, usado. 28 mil cruzeiros reais em duas vezes, sem juros. Se você perdeu interesse pelas suas coisas, se está precisando de dinheiro ou não tem em quem confiar, é bom você anotar esse telefone. Ele valoriza tudo que você tem e pode lhe dar um bom dinheiro. Este é o telefone da Nacional TV. Através desse telefone, você pode vender, comprar ou trocar seus equipamentos usados, recebendo um preço justo, em dinheiro, sem sair de casa. Pode começar a ficar feliz. Suas coisas valem mais do que você imagina. Ligue pra ver. Depois desse monte de oferta que você viu no programa Nacional TV no ar, não deixem de perder as ofertas que tem também aqui na Marquise do Irapuera, na Feira do Perseverança, que a Cláudia e a Dona Guilmar vão falar mais sobre ela. É, pra quem já viu, eu reforço o convite. Pra quem não viu, olha, Feira de Natal Perseverança, não é isso, Dona Guilmar? Nesse sábado e domingo, 4 e 5 de dezembro, de 9 da manhã até as 9 da noite. A entrada é gratuita e você vai ter aqui a oportunidade, olha, de comprar os presentes de Natal. Aliás, você pode comprar todos, porque aqui tem de tudo. Tem presente pra família inteira, tem até produtos de hidráulica, não é, Dona Guilmar? Desde hidráulica. Comidas deliciosas. Até brinquedos pra criança. Até os brinquedos, tá? É uma feira com... É uma feira beneficente, sem fins lucrativos, com a intenção de realmente ajudar as crianças que a senhora... As crianças carentes, são 1.300 crianças carentes, que são albergadas em nossas 9 entidades em caráter totalmente gratuito. E essas crianças recebem 4 refeições diárias, além do desenvolvimento psíquico-motor. E o que é mais importante, muito amor, muita alegria. São crianças felizes. Vocês poderão constatar isto vindo até aqui. Elas vão estar aqui. Ah, muitas estarão representando as nossas entidades. Cantando, tocando violão e nos alegrando. Além do mais, minha gente, vocês poderão comprar tudo o quanto vocês vão precisar para um presente de Natal. Desde hidráulica até brinquedos, como nós falamos. Mas temos louças, temos cristais, roupas importadas, roupa masculina, roupa feminina. Vamos ter também, justamente, o mais importante, é a Praça da Alimentação. Onde vocês poderão saborear a comida italiana, o churrasco argentino. Vão saborear de tudo. E todas as barracas estarão preparadas, ornamentadas, tipicamente. E ainda tem Papai Noel e você ainda pode ganhar uns prêmios aqui. Então, venha correndo para cá, você compra tudo com preço abaixo de custo. Além de você estar fazendo um bom negócio, comprando barato, você vai estar ajudando um monte de crianças que precisam sempre da nossa ajuda, não é isso? A Cláudia falou barato, mas não é só barato, muito abaixo do custo. Porque nós recebemos tudo graciosamente. E queremos também dar a oportunidade para aqueles que nos honrarem com sua presença. Fazer uma boa compra, adquirindo tudo, tudo baratinho mesmo. Venha ver, vamos provar. Então venha. Sábado e domingo, de nove da manhã às nove da noite, aqui na Marquise do Ibirapuera. Bom, o programa Nacional TV Noir fica por aqui. Semana que vem a gente volta com muito mais. Até lá.